A relação entre filosofia e literatura é uma luta. O olhar dos filósofos atravessa a opacidade do mundo. Apaga sua espessura carnosa. Reduz a variedade do que existe. Há uma teia de relações entre conceitos gerais. Estabelece as regras pelas quais um número finito de peões movimentam-se sobre um tabuleiro. Esgota um número talvez finito de combinações. Chegam os escritores e as abstratas peças de xadrez, reis, rainhas, cavalos e torres, são substituídas por um nome, uma forma determinada, um conjunto de atributos reais ou equinos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL